Aí chegando o Hugo também, bola pra trás, brigou o Gustavo Neri, ganhou a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Gustavo Neri! Golão pro Gustavo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gustavo do Corinthians! Lá vem a batida do Corinthians, bola pra dentro da área, strike na área, sobre o Gustavo Neri! GOOOOOOOL do Corinthians! GOOOOOOOL! Gustavo Neri! Vai levando pro fundo, conseguiu o cruzamento, o Marinho tira o rebote É de Gustavo Nery O Felipe sai atrás do Gustavo São três jogadores do Corinthians se movimentando Foi bem o Gustavo Abertura na direita pro Bozinei Invadiu a área, vai bater, cruzado Chegou do Gustavo, ligou do Corinthians Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Gustavo Nery Do Corinthians Vai bater pro gol Edson Bastos pegou, largou, ligou do Corinthians Gustavo GOOOOOOOL Gustavo Nery Do Corinthians Da entrada da área, Roger rolou Bateu Gustavo GOOOOOOOL Gustavo Do Corinthians Presente para o Gustavo Corinthians vem no contra-ataque Grande bola, grande bola do Roger Para o Gustavo, a chance do gol Gustavo do Corinthians Aí Eduardo cobrou por baixo e pegou mal na bola Reposição de bola para a área A chance, Curitiana Gol É do Corinthians Morou um pouquinho, né? Convenhamos Está aí o Gustavo Nery arrancando ali pela meia esquerda Vai tentando a jogada com o Finale Ajeitou o Gustavo Nery, chegou a batida Gol do Corinthians Gustavo Nery, um golaço no Pacaemul Desviado no meio do caminho, o time do Corinthians consegue recuperar Rosinei trabalhou com o Gustavo Chegou batendo Gol Gustavo Nery Do Corinthians Felicidade absoluta no chute preciso do Gustavo Nery E aí Tchau